Se você procura por noites confortáveis de sono, então você precisa conhecer a cama Unibox solteiro da Nosso Sonho. Ela é conjugada, colchão junto com box. O seu colchão é de espuma D28, super confortável. Ele tem revestimento em poliéster, é bordado em matelassé e com tratamento anti-ácaro, anti-alérgico e anti-mur. Já na parte inferior, toda a sua estrutura é em madeira reflorestada e tem tratamentos anti-cupim e anti-humor, o que é super seguro para a sua saúde. E ela tem 62 cm de altura, já contando com os pezinhos. E por falar em pezinhos, eles são de PVC super resistentes, suportando até 100 kg. E esse modelo já está disponível à venda em nosso site. Tá esperando o que? Para garantir o seu, faça já sua reserva. Tá esperando o seu, faça já sua reserva.